A rotina mudou há quase quatro meses, quando Gerlani, mãe do pequeno Gustavo de três anos, foi para a primeira consulta. A criança estava com adenoide, que é uma espécie de bolinha de carne formada. A questão é que Gustavo já não estava mais conseguindo respirar com facilidade, porque essa bolinha de carne vinha causando dificuldades na passagem do ar pelo nariz. O médico deu o seguinte diagnóstico. O caso do seu filho já não é mais caso de medicação, então ele está com um probleminha de adenoide e uma adenoide dele já se alojou até por trás da orelha, então não é necessário mais medicação, a gente vai entrar com a cirurgia. A cirurgia foi agendada no mês de junho, após a realização de todos os exames, mas a situação mudou. No fim de setembro, veio a mensagem pelo aplicativo de celular para a mãe da criança, faltando poucos dias para a data marcada, dia 4 de outubro. Na mensagem, a clínica informou que o procedimento não poderia mais ser feito em um hospital da rede particular, pois o Sistema Único de Saúde cancelou o convênio. Ele está precisando, e é com urgência, e aí eu quero saber quem eu vou recorrer, se é o hospital, se é o Santa Mônica, se é os três poderes, se é a prefeitura, o que que é? Quem pode me dar uma posição de tudo isso? Sem ter até o momento um posicionamento ou data certa, Gerlani continua tentando e insistindo para que a cirurgia aconteça, até que o filho possa finalmente seguir a orientação dada pelo médico. Legenda Adriana Zanotto